Pessoal, o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial. Serão mais R$ 1.200,00 que serão pagos em até três vezes. Veja a reportagem. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que prorroga o pagamento do auxílio emergencial. Serão mais dois meses de R$ 600,00 que podem ser divididos dentro do próprio mês. Uma possibilidade que circula é a do pagamento de R$ 500,00, seguido de um de R$ 400,00 e finalizando com um de R$ 300,00. A equipe econômica ainda vai definir essa divisão nos próximos dias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo já está olhando as consequências na economia dentro do médio prazo. Segundo ele, já estão previstos programas de renda básica e estímulo ao emprego. O Bolsa Família foi uma fusão de três ou quatro programas. Tinha o Bolsa Escola, tinha dois ou três programas sociais que foram focalizados nos mais pobres e aprofundados. Ora, podemos fazer o mesmo. Vamos focalizar dois ou três programas e criar a renda de cidadania, o Renda Brasil, acima desse nível que está aí. E, ao mesmo tempo, vamos criar o Verde Amarelo. O Verde Amarelo são esses 30 milhões de brasileiros que estão por aí rodando, que só querem o direito de trabalhar sem serem impedidos pelo governo. Outra novidade é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o auxílio emergencial para a área da cultura, a chamada Lei Aldir Blanc. Serão três parcelas de R$ 600,00 para artistas, produtores, técnicos, curadores e professores de escolas de arte. Os critérios econômicos para ter direito ao benefício serão os mesmos adotados para os demais trabalhadores informais. Pois é, lembramos que esse era um pedido dos artistas, justamente porque eles estavam sem a sua forma de renda ali, teatros fechados, todos os locais de apresentação pública fechados e os artistas estavam sem qualquer fonte de renda. Por isso, é sim uma grande conquista também esse auxílio emergencial de três meses sendo destinados aos artistas.